e aí 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 a sua arma tá fervendo pode trocar para as pistolinhas aí ó fuzila a porra atrás até então toma e aí e aí e aí ó nossa o dia que se cansa ela tô tomando cadê Ai 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 Da nele A porra com calma na cabeça A arminha ta fervendo em e dai é só o retorno Aqui atrás a gente pega não não dá nele dá nele a caralho vou botar vou botar Tá ferrado agora, olha o magro de ferro Porra, furando O que é o filme da manhã? Vamos fuzilar, vamos fuzilar Fuzila, fuzila Toma Ó, tô lá embaixo Fuzila e fuzila e tô aqui atrás Só tô caindo aqui atrás Toma, caralho Pô, só na facada Ó, lá em cima Nossa Nossa Olha, ela vindo lá embaixo Ela ficou, tem a facota Nossa, tem um najá com um tiro bonito Nossa Toma Queima a roupa, não morreu Oxi Oxi Bem Prendei Prendei Perdido aqui Ah, fora rapaz Não dá nele 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 Ela morreu não Não dá nele 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 Morreu não Morreu não Morreu não, mano Morreu não, mano Cuidado nele Não dá nele Não dá nele Não dá nele Não dá nele É Boa Eu vou Prendei Me Prendei Eu vou Prendei Eu vou a porra bichezinho isso é uma barata aqui é a outra moscana aqui a porra a rede da de baguete doido hein eu gastei um pincel sem que bala o outro moscana não é só subir assim tá dando granada, sai, sai toma, acertou quem tá caçando o flash aí você? ai nossa tá fuzilando ele, dá nele também ah que que o arco tá pegando fogo? não sei, tá igual né ah não mano, pega a arma assim, tem bala é foda nossa sai aqui, eu vou matar esse aqui que eu pegue então toma ai sim ai sim